Salve Rapa, aqui é o Ferres, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, gravando mais esse vlog aí, né? Sem edição, beleza? Então se tiver algum erro aí não reparem, ou reparem, vocês que sabem também, se inscrevam aí, quem não inscreveu no canal, compartilha o vídeo se vocês gostarem. É o seguinte, eu pensei em falar que a gente tá abrindo um clube aí do Comic Zone, certo? Pra assinantes aí, então fiquem ligeiros, entrem no canal do Thiago aí, meu parceiro, meu sócio, certo? Na editora de quadrinhos aí na Comic Zone, entrem no canal dele, se inscrevam lá, certo? No canal do Facebook também, no Insta dele, pra poder se inscreverem aí. E a gente tá montando esse grupo e ele colocou lá, ó, proibida a entrada de Bolsominion, né? Já conhece o nosso lado, já sabe qual que é a fita. E é o seguinte, não adianta reclamar, irmão, nós estamos numa guerra. Irmã, nós estamos numa guerra, tá ligado? Existe boicote do lado dos caras, eu conheço vários parceiros meus que perderam o trampo, eu tenho várias parceiras que perderam o trampo pelo posicionamento político. Não é só amizade, não é só família, não é só na sua ceia de Natal, não é só no final do ano, que você tem que enfrentar aqueles parentes filha da puta, certo? Opressor, parente que depois faz alguém ser assassinado no meio da rua, porque ele quer vomitar algo que ele não vive dentro da sua casa, certo? Então, fora isso, ainda tem esses cerceamentos na empresa, tem o cerceamento na vida aí dos estudantes, certo? Tem um monte de boicote, mano, é um parceiro meu que foi expulso do trampo dele pela opinião política dele, postou no Instagram, o cara foi lá e falou, é isso mesmo? Ele falou, é o que eu penso, o cara falou, então fora, fora daqui porque eu sou Bolsonaro, certo? E aí, quando é do patrão, né, pro empregado, o que o cara vai fazer? O cara vai entrar na justiça, vai falar, não, eu fui mandado embora porque eu sou de esquerda, o cara é de direita, como que fica isso, certo? Acho que o Dead Conscience pode até responder pra nós aqui embaixo, aqui, se ele estiver assistindo o vídeo, pra, de repente, ter algum, algum, né, mano, algo que a gente possa fazer. Mas isso é muito comum, certo? Tem um parceiro meu do Projeto Sonhar, perdeu um patrocinador, e quando ele perdeu esse patrocinador, esse patrocinador injetava direto um valor na ONG dele, que essa ONG ajudava direto crianças aqui do bairro, mano, tá ligado? E aí o cara tirou o patrocínio porque ele se posicionou politicamente no Instagram pessoal dele, no Instagram pessoal dele, na época da eleição, ele falou, meu, ó, eu não sou a favor desse cara, eu sou a favor desse candidato aqui, então eu vou pedir pra vocês, quem estiver comigo. Aí o cara foi lá e falou, não, não me posiciono com ONG que vota em esquerda, ele falou, não, mano, não é a ONG, é o meu Instagram pessoal. O cara foi lá e tirou o patrocínio dele. Então, você aí que patrocinava o projeto, você é um covarde, velho, tá ligado? Você é um covarde porque você tá usando a sua posição política pra oprimir um cara que tem um pensamento livre, certo? Então, vocês têm que entender que quando um pensamento desse de ultradireita, reacionário, homofóbico, racista, preconceituoso, ele vai pra frente, por exemplo, na luta de casais do mesmo sexo pra adotar alguma criança, essa criança fica jogada na rua, mano. Não é que nenhum casal perfeito de Margarida Doriana vai adotar essa criança ou fila da puta que tá dentro da igreja pregando a verdade absoluta do seu Jesus branco, loiro e absoluto. Entendeu? Acorda pra vida, caralho. Seu Jesus branco, absoluto, loiro, não vai sair da cruz e vai adotar essa criança, não. Seu arrombado. Você é descendente de quê nesse país? Pra poder você lutar por uma eugenia. Que milagre que esse senhor fez pra poder ficar branco desse jeito na época do deserto. Com a descendência que ele tinha na época. Tá ligado? E aí você quer que o casal perfeito da Doriana pra adotar uma criança que tá na rua. Certo? É você mesmo que eu tô falando. Você que põe ração pro cachorro, põe água pro cachorro na rua, mas não liga quando a criança passa pedindo um copo d'água. É você mesmo. Tá ligado? Que faz campanha pra tudo que é coisa... Ah, não use canudo. Não use canudo. Vamos proteger essas tartarugas marinhas. Que tem que viver também. Certo? Mas quando passa o cara não fala Ô senhor, eu posso limpar seu ouvido? Não, vai arranhar meu carro. Tira, tira, tira essa porra dessa água daí. Água suja. Quando o cara vai pôr a balinha ali no retrovisor, você manda tirar... Não, não, tira isso aí. Tá tampando minha visão. Deve ser assalto. Aí quando o cara tá vendendo a balinha dele lá. Quando o cara tá fazendo malabarismo, você chega e fala Não, não, essa porra aí. Por que o cara não vai arrumar um emprego? O cara não vai arrumar um emprego porque você votou no candidato errado. Porque o candidato não fala de emprego. Não fala de educação. Não fala de melhoria do país. O candidato só faz fofoca. Enquanto a gente tá tentando fazer livro e incentiva a cultura, o candidato fala que tem muitas palavras no livro, velho. Tá ligado? É um desserviço o tempo todo. E aí quando você vai se posicionar nas redes, a pessoa te demite. Entendeu? Então vamos acordar, mano. Nós estamos no meio de uma guerra. E é uma guerra ideológica. E é uma guerra pra se manter vivo. Pras pessoas desse país, de verdade. As pessoas que construírem esse país poderem continuar sobrevivendo nesse país. Não é nem usufruir. Porque a gente já entendeu que pra vocês são mansões. Pra nós nem barracos. Essa é a verdade. Quando você vê um rico falando assim Não, a casinha ali. O cara tem de ter a casinha dele. Por que casinha, mano? Por que talvez um banheiro? Sendo que vocês têm tudo. Vocês podem ficar com tudo. E a gente não pode ficar com nada. E eu já falei várias vezes a minha luta não é nem pelo meu. O meu já tem, irmão. Tem uns cômodo a mais já. Tá ligado? Eu já tenho uns cômodo a mais na minha casa. Mas o que adianta você ter e o outro não ter? E você abrir a sua janela e o outro não ter? Você sair na rua e ver tanta gente na rua. Tanta gente sem condição. Então acorda pra vida, mano. Para de ser hipócrita. Tá ligado? Você vai pra igreja pra poder condenar os outros? Você vai procurar uma oração verdadeira? Você vai procurar um Jesus de verdade? Ou você vai pra condenar o outro? Você sabe que religião é religare. Não é? Religião não era religar. A religião tem que estar aqui dentro antes de estar fora. Antes de estar arrumado. Né? Adventistas do sétimo dia. Todo mundo arrumado. Todo mundo bonito. Pra encontrar um Jesus fictício. Que vocês criaram na cabeça de vocês. Só vocês que não trabalham no sábado. Que o trabalhador tá trabalhando de domingo a domingo. Porque o cara que vocês elegeu fez ele trabalhar de domingo a domingo. Sem direitos. Sem carteira assinada. Certo? E aí vocês vêm com toda essa balela. Condenação. Vai pra igreja pra condenar o outro. Vai pra igreja pra fazer fofoca. Vai pra igreja pra condenar o rito do outro. Pra condenar a herança africana do outro. Certo? Então acorda. Isso não é religião. Você não tá indo praticar religião. Tá ligado? Eu sempre falei nas palestras que eu faço que esse tipo de Jesus que vocês pregam se ele descer aqui vocês é os primeiros a serem queimados. Não leva com você não. Quem que é uma companhia dessa aí? Que só conspira. Hã? Que só vai pra igreja pra falar mal dos outros. Só vai pra igreja pra conspirar. Pra terminar casamento. Pra terminar relação. Pra fiscalizar relação dos outros. Acorda pra vida. Nós precisamos de mais amor. Mas se não passar por esse ódio aí não vai ter mais amor não, mano. Não adianta lutar por campanha fake. Legalização de droga. O canudinho. Isso e aquilo. Ah, menos papel. Vamos consumir menos papel. Ah, não. Vamos imprimir livros. Toda essa porra não adianta se você não cuidar do ser humano, irmão. Se você não votar direito. Depois nós engrossamos tudo isso aí junto. Beleza? Mas aprende a votar direito. E se já era. Se os caras já votaram errado. E eu tô falando só pra convertido. Então vamos poder... Vamos lutar junto também pra poder pegar esses sem alma aí e trabalhar a cabeça deles aí que o bagulho tá louco. Beleza? É por isso aí. A oreada de hoje é essa aí. Real, intensa, problemática, mas verdadeira. Beleza? 2020. Tem muita coisa pra fazer ainda. Bora nós.